Música Tortora e morte, a quem vacilou E mais uma chance, eu sei o que errou Protege as crianças, o abusador Mais um monte da companhia, compartilhou Depois eu que sou a companhia Depois eu que sou a companhia Go! Cadê a proína que agostou Só a morte masculina, se legalizou Defende a família, curta e ferrou Mas espanca o filho que afeminou Depois eu que sou a companhia Depois eu que sou a companhia Go! Depois eu que sou a companhia 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 Boa! 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 Obrigado.